Bom dia meus amores, como vocês estão? Bom dia pra vocês, maravilhoso! Desce, 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 todos vocês! Um beijão, gente! Fica aqui com o meu neném! Tchau! Vamos lá no perfil da minha mãe, porque ela tá viciada em um jogo que ganhou, ó, din-din! Então ela vai deixar o link lá pra vocês, então vamos lá! Que coisa mais linda, Deus! Que coisa mais linda! Manda beijo! Vai pro ciá, pra lá, vai pro ciá, vai pro ciá, quando você quiser, vá! Vai, tá que é neném! Como é que o cachorro vai mandar? Beijo, né? Dá um beijo aqui, manda beijo! Fala lá! Ai, meu Deus, eu sou chocada com esse cachorro! Lindo, lindo, lindo um levo! Lindo, lindo, lindo! Queria ter os olhos dele, queria ter os olhos desse cachorro! Queria ter os olhos! Queria ter os olhos desse cachorro mesmo! E tu agora vai sentir tatuagem? Cadê a mulher? Riscou o corpo todinho! Cadê a... Na perna, hein? Ah, mas o quê? Menina, tu arrasa, viz! Tem mais? Tem mais, velho! Tacagota! A maior é essa daqui do braço? É... Não, é... Isso aí é o quê? Uma boneca! É... E o tatuagem! Ela não é muito bonitinha, não! É cheio! O quê que tu quer fazer? Grava com você de te maquiar! Quer me maquiar? É... Tem certeza que tu quer fazer isso? Tem certeza! Vai pegar as coisas! Aí fica tudo assim... Olha aí, velho! Bote eu no chão, minha mãe! Bote eu no chão que eu quero caminhar! Bote eu no chão, mamãe! Bote! Bote eu no chão que eu quero caminhar, minha mãe! Bote! Bote eu no chão que eu fico com o chão que eu quero caminhar, meu Deus do céu! Mas meus primeiros passinhos... É... É... Vibrado, meu menino, velho! Diga eu quero caminhar, minha mãe! Presentinho, tira a mão, tira a mão, presentinho pra mamãe, meu Deus do céu! Boa, papai, boa, presentinho! Tomar um banho que não tomou hoje! É bom! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri